Olá amigos e amigas do YouTube, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio Rogério e tenho como objetivo aqui fazer uma explanação sobre um circuito envolvendo diodos e lâmpadas e uma fonte CC. Um circuito muito simples da eletrônica para aqueles colegas que estão começando seus estudos em eletrônica e basicamente estudando o diodo PN. O diodo é um dos componentes mais básicos, na verdade ele é o mais básico da eletrônica, é o primeiro componente que tipicamente a gente estuda para que depois a gente possa estudar componentes mais elaborados, mais complexos. Veja, então eu tenho um exercício aqui que me pede para que eu informe a condição das lâmpadas. Quais lâmpadas ou qual lâmpada estará acesa num circuito dessa forma? Bom, a gente pode considerar o diodo com uma queda de 0,7 e a gente pode considerar o diodo ideal. Se a gente considerasse o diodo ideal, basicamente nós deveríamos avaliar se o diodo está conduzindo ou não conduzindo. Se ele está polarizado diretamente conduzindo ou polarizado reversamente não conduzindo. Vamos considerar uma condição mais próxima do real. Então vamos considerar que a queda do diodo é aproximadamente 0,6 e 0,7. Vamos considerar 0,7. Ok? Então eu tenho uma fonte CC de 24 volts, tenho uma chave que vai energizar o meu circuito. Veja, primeira condição, se eu fechar essa chave aqui, o que eu vou fazer com a lâmpada L1? A lâmpada L1 já vai receber basicamente a tensão de 24 nos seus terminais. Vamos considerar que todas as lâmpadas são lâmpadas de 24 volts. Então, essa lâmpada que é L1, ela vai ligar. Por quê? Porque ela recebeu 24. Vamos imaginar que a especificação de todas as lâmpadas é uma tensão nominal de 24 volts. Depois, eu tenho que analisar na sequência o diodo D1 ou a condição do diodo D1. Veja que o diodo D1, ele está polarizado diretamente. Positivo no anodo e o catodo fechando o circuito. Então, a gente pode também considerar o sentido da seta. O sentido da seta do diodo é o sentido da corrente. Então, esse diodo está conduzindo, vou ter uma queda de aproximadamente 0,7 e eu vou ter aqui uma tensão de aproximadamente 23,3 volts na lâmpada L2. Veja que o outro terminal da lâmpada está no negativo da fonte. Então, a lâmpada L2 também estará ligada. Então, a lâmpada L1 ligada, a lâmpada L2 ligada, porque o diodo D1 está conduzindo. O diodo D2, ele está na mesma condição do diodo D1. Veja, olha o sentido da posição do anodo para o catodo. O sentido da seta do símbolo do diodo. Então, a corrente também vai estar circulando no sentido dessa seta. Esse diodo D2 estará conduzindo. Então, nesse ponto aqui, em relação ao negativo da fonte, eu terei 24 menos 1,4. Aproximadamente, 22,6 volts nesse ponto. Só que o diodo D3, veja que o catodo está no positivo da fonte, fechando para o positivo. E o anodo está fechando para o negativo. Então, esse diodo está no sentido contrário. Veja que o diodo D3, o sentido da seta, basicamente, é o sentido contrário da corrente. Então, o diodo D3 estará polarizado reversamente. Polarizado reversamente, nesse ramo aqui, composto pelo diodo D3 e pela lâmpada L3, não teremos corrente. Então, a lâmpada L3 estará desligada. Lâmpada L1 ligada, L2 ligada e a lâmpada L3 desligada em função do diodo D3. Seguindo a nossa análise, veja que o diodo D4 e o diodo D5, eles estão associados anti-série. Se eles tivessem polarizados diretamente os dois, nós teríamos um curto-circuito. Basicamente, nós teríamos um curto do positivo para o negativo. É claro, os diodos têm resistência, só que a resistência do diodo é bem baixa, a resistência de corpo do diodo. Então, nesse caso, a gente teria um caminho muito pouco resistivo, produzindo uma corrente muito alta, consequentemente, fechando quase que um curto e possibilitando a queima dos diodos. Nesse ramo, então, a gente tem um circuito sério, só que é um circuito anti-série, do diodo D4 e do diodo D5. Basicamente, esse ramo não está servindo para nada. Um diodo num sentido e o outro diodo no outro sentido. O diodo D4 estaria polarizado diretamente, mas o diodo D5 está polarizado reversamente. Então, eu tenho um circuito aberto, é como se esse ramo não existisse no circuito. Beleza, seguindo a lâmpada L4. Veja que a lâmpada L4 está recebendo os 22,6 que o ramo da lâmpada L3 recebe. E que o ramo dos diodos D4 e D5 recebe. Ele estaria recebendo, aqui nesse ponto, eu teria aqui 22,6. Porém, eu tenho uma outra lâmpada em série com esse conjunto aqui. Então, a tensão iria se dividir no L4 e no L5. Mas veja que, em paralelo com a lâmpada, eu tenho um diodo. E esse diodo está polarizado diretamente. Veja, olha o sentido da seta. O sentido da corrente convencional sai do positivo e vai para o negativo da fonte. Então, o sentido da corrente do D6 é basicamente o sentido do diodo. Anodo no potencial maior, catodo no potencial menor. Então, esse diodo está conduzindo. Se ele está conduzindo, eu tenho dois caminhos. O caminho da lâmpada e o caminho do diodo. Porém, o caminho do diodo é muito menos resistivo do que o caminho da lâmpada. Então, a corrente tende a passar pelo diodo. Então, o diodo vai conduzir, gerando uma queda. A gente está considerando que os diodos são de silício. Gerando uma queda de aproximadamente 0,7. Então, em cima da lâmpada L4, em função do diodo estar em paralelo com ele, nós teremos aproximadamente 0,7. Lembrando que, componentes em paralelo, a tensão é a mesma. 0,7 volts não é suficiente para ligar uma lâmpada com a tensão nominal E24. Então, essa lâmpada não vai ligar. Então, a gente não vai ter essa lâmpada ligada. Consequentemente, só sobrou a lâmpada L5. E veja que a lâmpada L5 está fechando esse circuito pelo diodo D6. Então, a corrente vem aqui, passa pelo diodo D6, passa uma parcela pela lâmpada. Veja que, se a lâmpada tem 0,7 de queda em cima dela, essa queda dividida pela resistência da lâmpada vai me promover uma corrente. Só que essa corrente vai ser pequena e não vai ser suficiente para ligar a lâmpada. Então, a corrente do diodo D6 mais a corrente da lâmpada L4 vão se somar e se encontrarem aqui no ramo da lâmpada L5. Então, a lâmpada L5 receberá, basicamente, aqui nesse ponto a gente tinha 22,6 menos 0,7, 21,9. Então, essa lâmpada L5 também irá acender. Resumindo, fechando a chave, a lâmpada L1 vai ligar, a lâmpada L2 vai ligar, a lâmpada L3 vai estar desligada, a lâmpada L4 vai estar desligada e a lâmpada L5 vai estar ligada. Eu montei aqui no Proteus, para a gente poder avaliar esse circuito. Deixa eu pegar aqui, dar uma aproximada. Veja que, vou deixar aqui a chave aberta, vou colocar para simular, a chave aberta, todas as lâmpadas desligadas. A partir do momento que eu fecho a chave, olha o que acontece. L1 ligada, L2 ligada, L3 desligada, L4, eu vou explicar por que está desse jeito aqui, que ela está semi ligada, a animação aqui do componente, e L5 ligada. Então, basicamente, a gente tem L1, L2 e L5 ligado. Aqui na simulação do Proteus, eu usei um diodo genérico, que é um diodo que tem uma queda aproximadamente de 0,5, 0,6, entre 0,5 e 0,7, vai depender da corrente que está circulando os terminais dele. E essa lâmpada que eu utilizei, é uma lâmpada incandescente comum. Eu estou alimentando aqui com 12 volts, lá no meu circuito anterior, nós tínhamos 24. A gente pode até mudar aqui, vou tirar da simulação, vou vir aqui para ficar idêntico, vou colocar 24 e vou ajustar as lâmpadas. Vou colocar uma tensão nominal de 24 em cada uma delas. Por padrão aqui no Proteus, a tensão nominal é 12 volts, padrão automotivo de pequenos veículos. A gente trabalha com 12. Então, vou colocar 24 em todas. E aí, depois de fazer isso, a gente simula novamente. Simulando novamente, veja, a gente agora, a lâmpada L4 apagou. Ela nem ligou. Depois que eu coloquei 24 volts aqui nela. Mas por que ela estava semi-ligada? Ela estava ligada no meio do caminho. Isso tem a ver com a animação do componente. Como eu tenho uma queda aqui de 0,7, ou uma queda aqui próxima, 0,5, 0,6, que é a queda do diodo na polarização direta, eu tenho um nível de tensão em cima da lâmpada. E aí, por ter o nível de tensão em cima da lâmpada, a animação desse componente, ele já gera uma indicação, como se o componente estivesse ali energizado, não com a tensão nominal, mas com um nível de tensão diferente. Esse mesmo componente aqui, que eu busquei, vocês busquem ele, caso alguém queira montar em Proteus, vocês busquem com o LAMP. O diodo que eu usei foi o diodo genérico aqui, o diode. E a fonte de alimentação é a Vsers, que é uma fonte CC. A gente pode pegar aqui também, um instrumento, um voltímetro, colocar aqui em paralelo, só para a gente fazer a ferição dessa tensão aqui em cima da lâmpada L4, consequentemente do diodo D6. Veja que a gente está tendo uma queda aqui, de aproximadamente 0,83 aqui na simulação. Lembrando que essa queda de tensão do diodo, ela vai depender da corrente. Aqui a gente está considerando uma corrente relativamente considerável. Por quê? Porque a tensão nominal é 24 e a resistência é 24. Então, a gente tem uma corrente nominal de 1A por lâmpada. Aqui está consumindo 1A, aqui consumindo 1A, e aqui passando pelo diodo, a gente vai ter um valor próximo de 1A, pelo diodo D6. Por isso que a queda de tensão aqui está maior. Bom, é isso, gente. Eu fico por aqui. O meu objetivo foi basicamente fazer essa explanação para ajudar os colegas que estão iniciando seus estudos com diodos e fazendo análise de comportamento de polarização direta, reversa, em circuitos de corrente contínua. Forte abraço a todos aí. Espero ter ajudado. Bons estudos. Até a próxima.